Música 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 Pra cada 15 segundos, vou chamar os senhores, contem comigo 3, 2, 1, viajou Viajou a categoria MX2 Agora tem o Gilson Crispim O Vinicius Tomé O Gustavo Matiçudo O Juliado O Luiz Cavalho O Jair O Lucas O Wesley Faz parte do esporte Olha só Merga, bom céu Você que segurou Resmute Segura Faz parte do espetáculo Só fera Ficou enroscado Três quilômetros Um levantou O outro veio atrás Segurou Mas está tudo certo O motoclase assim Tirou o rocão Desconformado O piloto O que aconteceu Contrago da posição Da 8x8 Olha o Vinicius Tomé Na série Já vai para a quinta O Peixe tem brigando Como é que ele A entrega sensacional Fecha bonito aí No cinquenta E hoje a gente ainda tem trato da casa. E hoje a gente ainda tem trato da casa. E hoje a gente ainda tem trato da casa. E hoje a gente ainda tem trato da casa. E hoje a gente ainda tem trato da casa. E hoje a gente ainda tem trato da casa. E hoje a gente ainda tem trato da casa. E hoje a gente ainda tem trato da casa. E hoje a gente ainda tem trato da casa. E hoje a gente ainda tem trato da casa. E hoje a gente ainda tem trato da casa.